Vamos então para a nossa quarta e última luta da categoria abadona Um abraço especial para o lutador Sérgio Tonga Para estar no Sport MMA Maranhão Dia 26 de novembro Prazer de receber lá Senhoras e senhores Vamos receber o representante da baile Gigi Pabllo Ele saiu da favela do Jacarezinho Deixou mulher e filho E seguiu na direção da sua glória pessoal Luiz Carlos Caetano O Nikimba estreou naquele que é, até agora, o seu maior desafio Um espaço do mundo do MMA Oito da noite Clube Oasis na Barra da Tijuca No outro canto do corner Flávio Baixinho Um dos melhores na modalidade galo Até 62 quilos Especialista em Jiu Jitsu e Muay Thai Nikimba é só concentração A luta começa É energia É fúria O que é 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 o que Fim do primeiro round, ele ouve cada palavra do treinador, dos instrutores. Ele veio para o combate com a certeza de que a vida não dá uma segunda chance. É agora ou nunca. É a glória. Miquimba pode sorrir. É a hora de olhar para o céu e agradecer. Muito bom, muito bom. Agradeço muito a Deus, meus treinadores, minha equipe e também minha família. Entendeu? E você também, Fábio. Você também me deu uma força. Ele está em conexão com os melhores do MMA. Mas sua história está só começando. Agradeço muito a Deus.